Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cabeça Underline White E hoje nesse vídeo que eu vou fazer é jogar uma copa, a do Grand Prix, a do Retro e vamos lá! Aqui a do Nitro Grand Prix, eu já conclui tudo, a do Cogumelo, Flor, Estrela e o Especial E agora vamos jogar a do Shell Cup, a que eu tinha jogado essas pistas, que é muito massa E bora lá! A pista é do Super Nintendo Vamos lá! E acelerou! Vamos filha, vamos! Pô, já acabou me empurrando aí! Bom, vou ver se eu consigo, mas só que eu não vou ficar aí se achando muito aí, tá? Só pra jogar pra divertir, aí pra todo mundo assistir esses vídeos aí, tá? E já jogaram bastante a Mario Kart? Se jogaram bastante a Mario Kart aí no Wii, nos outros consoles, comenta, tá? Que eu espero bastante! Eu tava dando uma caminhada até agora, aí só pra me exercitar, aí liberar muito, aí pra emagrecer! Se eu pensar, eu preciso chegar na meta a 250 inscritos! E por favor, me ajudem, tá? Que eu tô precisando, e também de muito apoio! A do Nintendo Nintendo 64 e o Mumbo Farm Eu tinha jogado esse daí no Mario Kart Wii, só que o da Fazenda era diferente! É, o da Fazenda é diferente, aí do Nintendo DS, aí do que a do Wii! Vamos acelerar! Espero que o dia dos namorados, a das semanas de vocês aí seja bem top, tá bom? Espero muito! Tirei no dia dos namorados, espero que vocês aí comemorem muito! E também tirei um tempo aí pra assistirem aí no meu canal do Youtube, Cabeçã Delany White! Aí pra deixar vocês aí mais felizes! Aí pra verem meu canal como é que é, porque eu tô gravando e fazendo tudo! Espero que vocês me ajudem, tá? Que o meu canal é muito massa! O Mario quase passou em mim! Vou botar aqui uma casca de banana na linha de chegada, pra alguém escorregar e alguém escorrega aí! Vou botar aí! Vou jogar uma casca verde aí! Mais uma de novo! Não! Não! Não cai nos buracos! Só que... Só que cheguei primeiro! Ainda é só que o Mario tá empatado comigo! Vamos para o at-penúltimo! Aí da coxa! Do Pit Circuit! Aí do jogo... Aí do Mario Kart! Aí do Game Boy Advanced! Isso parece uma loucura! Tá tenso! Tá tenso! Isso parece uma loucura! É... Vamos lá! Cabecê vamos! Vamos! Cabecê vamos! Superíssima loucura! Por enquanto tô calmo hoje, na cabeça tá tudo calmo e lê muito, lê bastante a pista. Vamos lá, cabeça, vai que tu consegue! E aí! A do Gamecube! A da bem que eu não fiquei acelerando muito, senão estourar o motor ainda não ia dar certo! Vamos lá, cabeça, vamos! Mas tenha calma! Vamos, cabeça, tenha calma! Vamos lá! 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 Vai, cabeça, vai que tu consegue, filhão! vai que tu consegue aqui a cabeça, mano! Consegui! Eu vou pular essa pra não estender muito. Ganhei um B. E aí pessoal, gostaram desse vídeo eu jogando aí do Shell Cup, aí da coxa. E por favor pessoal, não esqueçam de inscrever no meu canal KBC Underline White. Ative o sininho. E também vai estar no link da inscrição, aí pra vocês clicarem, aí pra me seguirem. Aí o link aí da Twitch pra vocês clicarem e seguirem lá. E também o link do Instagram pra vocês clicarem e me seguirem lá também. E também vai ter o link na página do Facebook aí que eu criei. Aí que o nome da página do Facebook aí é KBC White. Clica no link da página do Facebook e vejam lá. Aí dá uma curtida, me ajuda e me apoia bastante. Também vai ter o link aí do grupo do WhatsApp que eu criei. Aí que é grupo canal KBC Underline White. Aí pra vocês clicarem pra entrar e participar do meu grupo. Pra vocês conversarem, interagirem muito, ter trocas de ideias e tal no meu canal. Aí cabe em Sunderline White. Aí pra vocês me ajudarem e apoiarem muito ao meu canal. E valeu galera, até a próxima. Tchau!